Bom dia! Não estacione! Uma vida equilibrada não é uma vida estacionada, que faz as mesmas coisas do mesmo jeito sempre, como se não pudesse percorrer novas avenidas, mas recuperar o brilho nos olhos e se empenhar por um futuro diferente. Antes, uma vida equilibrada é uma vida que avança além da velocidade, não em termos de perigo e desobediência, mas em termos de criatividade, ousadia, coragem, esses motores para a felicidade. Uma vida equilibrada não é uma vida atemorizada, acuada, cabisbaixa. Antes, uma vida equilibrada é aquela vivida por alguém que sabe que não recebeu de Deus uma disposição para a covardia, para a indiferença e para o medo, mas sabe que dele recebe força, amor e esperança para uma vida que transborda de paz e transporta para o ritmo da tranquilidade. Uma vida equilibrada não é uma vida angustiada, incapaz de gargalhar e esperar por melhores tempos, segura de que a tristeza é o seu destino e que a incerteza é a sua certeza. Antes, uma vida equilibrada é uma vida que conhece e reconhece as possibilidades e as impossibilidades, as vitórias e as dores, o sofrimento e a cura, mas se concentra nas possibilidades, busca as vitórias e aguarda a serenidade. Eu sou Israel Belo de Azevedo e nunca me canso de ler o que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Bom dia! 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 Obrigado.